Meu nome é Sérgio, sou funcionário público, trabalho em uma comunidade terapêutica em Itapema, o Vita Projeto Vida em Itapema. Subseminário é um evento muito importante para a capacitação dessas pessoas que lidam com o problema das drogas, aos professores que infelizmente ainda não se tem uma capacitação, e esse evento foi de suma importância para que nós possamos aplicar lá na nossa comunidade tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Parabéns aos aportadores deste evento e podem contar conosco no próximo evento que estaremos presentes.